Hey guys, aqui é a Sarah Scarcelli. Tem muita gente mandando um e-mail e pedindo mais aulas, mais videoaulas, então eu decidi disponibilizar mais cinco videoaulas de inglês. É algo básico, mas que você pode ter bastante conhecimento, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então eu espero que você goste, a aula não vai ser comigo, vai ser com o teacher Tiago, e eu tenho certeza que você vai ter muito proveito dessas videoaulas. Contem comigo, qualquer coisa, é só escrever abaixo que a gente vai preparando mais videoaulas muito mais bacanas para você. I'll see you later. Hello, good evening. So, eu sou o professor Tiago, acho que vocês me conhecem também nos vídeos. Essa aqui, isso que vocês estão vendo na minha tela, é a plataforma que os alunos da Inglês 20 horas usam para aprender inglês. Para aprender inglês de forma rápida, aprender inglês de forma objetiva, que a gente acha que é o que o brasileiro precisa hoje. Vocês todos estão aí, todos têm o desejo e a vontade de aprender inglês, e a gente está aqui para ajudar vocês a aprender o mais rápido possível, a economizar tempo, e logo quem economiza tempo, economiza dinheiro também. Mas bom, vamos combinar assim, eu vou falar em português e inglês, e eu quero que você aí, esteja onde você estiver, você repita inglês. Dessa forma, terminar, finish. Finish. Ok? Você repete junto comigo. A segunda vez. Vamos lá de novo, então, terminar, finish. Finish. Isso, muito bem. Escutar, listen. Listen. Jogar, play. Play. Cozinhar, cook. Repita. Cook. Assistir, watch. Watch. E chorar, cry. Muito bem. Agora a gente vai treinar todos os tempos verbais ao mesmo tempo. Esse é o segredo, e essa é a chave para você aprender inglês rápido, e é uma chave que você só encontra na Inglês 200 horas. Então, se terminar, vocês me disseram que é finish, eu termino. Repeat, please. I finish. Então, fica I finish. Bem simples. Eu termino. Eu escuto. I listen. Agora, para falar, eu escutei, com a maioria dos verbos é muito simples. É só a gente colocar esse ED no final. Então, repeat, please. I listen. Muito bem. É só colocar o ED. Eu joguei. Repeat, please. I play it. Isso. E eu cozinhei. Como é que fica? I cook it. Isso. Repeat, please. I cook it. Muito bem. Aqui embaixo, vocês vão ver essa última expressão, a última desse bloco, na verdade. Repeat, please. All. Isso. O all a gente usa para falar sobre algo que ainda vai acontecer. Então, se cozinhar é cook, eu cozinharei. Repeat, please. All cook. Eu assistirei. All watch. All watch. E eu chorarei. All cry. All cry. Muito bem. Então, aqui a gente aprendeu. Vamos recapitular. I cry. I cried. Eu chorei. E all cry. Eu chorarei. Ok? Vocês viram que em dois minutos a gente aprendeu isso, né? Isso é o básico em inglês. Agora, a gente vai aprender a falar que não. Os mesmos tempos, só que dizendo que não. Aqui, repita comigo. I don't. Isso. Treinando a pronúncia. I don't significa eu não. Então, vamos lá. Só mais uma vez. Eu não. I don't. Isso. Eu não choro. Weep, please. I don't cry. Eu não termino. I don't finish. Muito bem. Eu não terminei. Esse terminei, a gente vai usar essa outra expressão aqui. Todo mundo. I didn't. Isso. Quem quiser, quem for já ir mais adaptado com o English, pode falar só I didn't. Ok? Quem quiser, sem problemas. Então, vamos lá. Todo mundo. Eu não terminei. I didn't finish. Isso. Só juntar. Eu não escutei. I didn't listen. E eu não joguei. I didn't play. Isso. E o último. Weep, please. I won't. Isso. Esse aqui a gente usa para dizer que não em algo no futuro. Por exemplo, eu não terminarei. Eu não escutarei. E assim por diante. Vamos terminar, então. Eu não escutarei. Weep, please. I won't listen. I won't listen. Muito bem. Eu não jogarei. Play. I won't play. E eu não cozinharei. Cook. I won't cook. Yeah. It was very simple. Now let's review everything. Vamos repetir tudo agora. Então, eu cozinho. Weep, please. I cook. Eu cozinhei. I cook it. I cook it. Isso. Eu assisti. I watch it. Eu assistirei. I'll watch. Muito bem. Eu não assisto. I don't watch. Eu não assisti. I didn't watch. Eu não chorei. I didn't cry. E eu não chorarei. I won't cry. Espero que você tenha gostado da aula. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, dar um curtir, comentar, falar o que você achou. Mas, se você quiser aprender inglês de verdade, então clique no link abaixo, que eu disponibilizei um conteúdo chamado 7 segredos de como aprender inglês de verdade. Então, é só você clicar no link abaixo, que lá eu explico como isso funciona. Não esquece de curtir e comentar. See you! Tchau. 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 Tchau.